Provavelmente no Minecraft, você já deve ter ouvido falar dos canhões, desde o de TNT até o de areia contra os de galinhas. E nesse vídeo eu mostrarei os três. Começando, se você se pergunta o que é isso, eu não auto-picker, tá? Já já eu vou falar. Esse aqui é o de TNT. Eu fiz ele, só que deu uma falhada. Então, vamos ver se tá funcionando agora. Coloca aqui o tom. Epa. Coloca aqui, ó. Coloca aqui. Coloca esse negócio aqui, ó. Coloca aqui, ó. Vai ativar esses dois aqui. Vai ativar o cabum. Eu devia ter feito esse aqui depois, porque ele explode. É, meu celular tá um pouco lagado, porque eu tô aqui. Aí. Ó, funciona. Esse aqui é o morteiro, que atirou pra cima. Funcionou, foi isso. Descreve, deixa o like. Aqui o de areia, que é mais legal. Caraca, saiu ali, tá agando. Aqui, olha que fogo. Vai acumulando areia aqui. Caraca, tem muita areia que eu coloquei. Faz assim, pra poder acumular mais areia. É melhor. Caraca, nunca vai acabar isso aqui não. E pau. Foi isso aqui, gente. Olha quanto foi. Foi longe. Isso aqui é longe pra mim, tá? E o mais esperado. E terceiro e último canhão. O canhão de galinha. Exato. Existe o canhão de galinha no Minecraft. É esse canhão aqui, ó, gente. Você coloca um monte de galinha. Eu usei o auto-click pra fazer esse cabelo. É. Vai galhepar tudo quanto é largo. Caraca, tem muita galhinha mesmo. Então, gente, eu vou fazer aqui o canhão do vilão. Pra isso, eu vou fazer a prenda aqui. Ui. A aldeão. A aldeão, né? Esse aldeão, com pura vontade dele, eu vou colocar uma coisa aqui. Deixa eu ver quem eu vou colocar aqui. Tipo, ele é tão grande. O pop-diz é tão grande assim. Não, eu vou colocar manualmente mesmo. Deixa eu sair. Como é que se eu tirar aqui, não vou dar alguma coisa, não? Vou colocar aqui, não vou colocar aqui no osso. Agora sim. É isso que eu tenho aí de vilão, viu? Vai lavar muito, né? Vou ter que ir da barra aqui, eu roubo aí. Vou ver o que tá aqui. É isso que eu tenho aí de vilão. Então, vamos lá, hein? Hum, pai amado, curta o bicho.